Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí, levanta a sua mão. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nessa família que eu tanto amo, para juntos adorarmos, exaltarmos ao Senhor Jesus, para juntos declararmos que essa noite é noite de milagres na tua vida. Que essa noite é noite do poder de Deus, é noite de transformação de vidas, de salvação, de transformação. Você saiu da tua casa para estar aqui, para receber de Deus aqui neste lugar. O Senhor te trouxe aqui para falar com você, para mudar a tua história. Essa é a tua noite. Se você crer, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus, querido. Oh, aleluia. Dê um sorriso e diga assim, o Senhor é a minha força. Diga, Ele é a minha força. Oh, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Porque o Senhor é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Quando perco o chão, tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali, pra me estenderes a mão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta E fico sem resposta em meio à solidão Escuto a sua voz Me chamando para vencer Pra confiar e em sua destra descansar E com seu poder Posso ir além das minhas forças Siga com fé, querido A minha força está em ti Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus é minha moral Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta E me faz vencer Descanso teu coração Descanso teu coração Confia naquele que faz de todas as coisas Ele cuida de você, querido E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Eu escuto Escuto a sua voz Me chamando para vencer Confiar em sua testa, descansar E com seu poder, você vem das minhas forças Se você crer, cante com fé A minha força está em ti Meu Deus, que nunca falha Meu Deus, a minha muralha Ele é, sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer Você vai na força do Senhor Ele que te sustenta A minha força está em ti Meu Deus, que nunca falha Meu Deus, a minha muralha Ele é sim Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer A minha força, declare A minha força, declare Está em ti Meu Deus, que nunca falha Meu Deus, a minha muralha Ele é Sei que eu não vou cair E não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer Igreja do Senhor O Senhor, o Senhor te faz vencer Aleluia Diga assim, eu sou Diga aí, eu sou Eu sou Mais 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 Que vencedor Amém Confie Descanse o teu coração Porque esse Deus te ama E tem cuidado de você Confie os teus sonhos Nas mãos dEle Descanse Porque até aqui Ele te sustentou Tenho certeza que Quando você olha pra trás E vê tantas lutas Que já passou E tantos problemas Que já enfrentou E quantas vezes você pensou Que era o seu fim Mas a mão do Senhor Estava sobre a tua vida Te colocando de pé E dizendo Filho Eu sempre estarei contigo Oh querido, confia Confia Porque até aqui Ele te sustentou E continuará te sustentando Descansa Oh Jesus Confia 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 Deus Meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tu ou não Mas tu ou não Com tudo Me escondeu Em tua presença Oh Deus Oh Deus Eu louvarei Eu louvarei Fale com Ele Meu Deus Conte pra Ele Tudo está tão difícil pra mim Deus Meu Deus Muitos me perguntam 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 Amém Muitos me perguntam Muitos me perguntam A Deus Em todo o teu Levante as suas mãos Quando eu chorar Vou me lembrar Que eu tenho aqui A maldição de dor Diga a minha alma Estrela em Deus Pois ainda eu louvarei Eu louvarei Em todo o tempo nós te louvaremos, Senhor! Glória a Deus! Diga assim, eu tenho Um advogado Diga assim, ele Me ama Ele cuida de mim Aleluia! Obrigada, Jesus! Porque o Senhor tem cuidado de nós Obrigada, Jesus! Porque tu és de nós Te adoramos, Jesus! Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra quem? Na palavra, tire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende Tu acusador Minha causa entreguei Tu meus olhos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra sempre Ele é sempre fiel Ele é fiel Aleluia Obrigada Que eu serei o vencedor A tua fidelidade Na palavra, tire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua testa Isso é fato O consumado Nossos casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo nosso advogado Meu advogado Ele me defende Tu acusador Minha causa entreguei Em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Encarre-se de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Que eu serei o vencedor Que eu serei o vencedor Declare-se de novo Advogado Advogado Fidel Advogado Advogado É fiel O meu Jesus É pra mim Ele é o pior Meu advogado É meu Senhor Ele me defende Tu acusador Minha causa entreguei Em suas mãos Posso descansar Minha audiência Ele já marcou E eu serei o vencedor E eu serei o vencedor Declare-se de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo, cante ao Senhor Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Tu acusador Minha causa entreguei Em suas mãos Posso descansar Descansar O meu coração Ele já marcou E eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Eu serei o vencedor Eu serei o vencedor Meu advogado É meu Senhor Ele me defende Tu acusador Minha causa entreguei Em suas mãos Posso descansar 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 O meu coração Ele já marcou Ele já marcou Ele é fiel 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 Esse Senhor Jesus é fiel O nosso Jesus é fiel Deus abençoe